Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Doutor? Tudo bom? Ih, tô apaixonada. Tu és? Sou o padeiro. Tu és? Ele é? Ele é. Sacanagem. O que o senhor come no café da manhã se a hora do pão depende do pão que você faz pra você mesmo? Eu como o meu pão. Mas aí você acorda antes de você mesmo pra você dar o pão pra você mesmo? Não, esse pão ele dura muito tempo, com temperatura ambiente. Tempreendedor ambiente, você põe isso na mesa e meus gatos cagam em cima do pão. Pão de fermento natural, ele vai durar muito tempo. Mas aí, o pão vem dura em um dia? O pão com aditivo químico. O pão como é feito há seis mil anos, que é o pão com fermento natural. Você faz seis mil anos antes o pão? Seis mil anos antes. Onde se ganha o pão, se come o pão, comente? Sou o meu maior cliente. Mas aí você não fica na falência não, gente? Não, não, é só fazer um pouquinho a mais. Aí você faz a mais, você compra de você? Tipo o Chaves, olá, suco de chuva, tamarindo, onde está o churro? Obrigada, Chaves. E você faz Chaves você com você mesmo. Quantos milhões uma padaria lucra ao mês só dando bala de troco? Depende da padaria e depende da bala que está dando de troco, né? Não, não é MD. Não, aí... Não, mas que bala você dá? Porque vai, ah, não tem troco, toma uma balinha, toma uma balinha, você ganha mil e quinhentos reais e doze mil otários caindo nesse grande golpe antigo. Você tem cinco centavos lá? Não, arredonda o preço, que é mais fácil. Aí o seu pão custa quanto? Cinquenta reais? Meu pão custa... um pão de seiscentos gramas custa vinte reais. Vinte reais? Sim. Um pão de seiscentos gramas? Um pão que leva dois dias pra ser feito, então... E eu levo um ano pra conseguir vinte reais e o senhor me cobra seiscentos mil, um pão? O seu sonho é acordar às cinco da tarde? Você consegue se organizar e trabalhar a hora que você quiser. Não, mas aí você, desculpa, é SBT. Grava uma temporada, terminou dez anos e todo mundo tá de folga desde 92, não é? O pão congelado, se você restaurar ele com vapor no forno... Cara, você se dá mais trabalho restaurando um pão do que fazendo um pão fresco pra gente? Pão rústico, preço contemporâneo, comente. Demora mais tempo pra ser feito, né? É... Então é pão velho, né? Pão rústico. As pessoas querem o artesanal, mas querem rápido, padronizado e em quantidade. Eu só queria um pão. Então... Então... Eu tô com desejo de comer um pão só. Caramba, como é difícil comer um pão. Eu trouxe um pão. Quando você riu, eu leio todos os seus dentes, tá ótimo. Pão integral, alguém ainda cai nessa jogada? Opção saudável ou apenas lavagem de dinheiro? Pra farinha integral hoje em dia, ela é uma farinha branca refinada, crescida de farelo. Não, mas você pega pão assim, restinho de pão, aí foda-se, dá pra essa feira da puta aí. Esse pão, ele faz só assim com a mão? Origama de pão? Não, não, isso não. Pão sem glúten, o senhor chora? Essa onda de que o glúten é um vilão, isso é uma bobagem. Glúten incha-nos? Não, se o glúten for passar por um processo enzimático e for fermentado corretamente em 24 horas... Quem é que vai fazer eu pegar o pão e passar por um processo enzimático o pão? O padeiro. Mas o senhor não tá fazendo nem o pão que não é sem glúten? O senhor pega de um outro dia? Junto com o surgimento do fermento biológico, o fermento industrializado. Aparece na mesma época isso. Mas isso é pão ou dráuzio varela? Isso é um pouco de dráuzio varela também. Mas é um pãozinho normal? Pãozinho francês, quer comer pãozinho? Ah, esse daí tem aditivo. 20 reais? Não, aí é 17 reais o quilo. 17 reais um pãozinho normal? Não, o quilo, o quilo. Quem que vai aguentar comer um quilo do pão? Pois é. Aí você só vende por quilo, atacado do pão. Tem que levar pra família. Mas se o pão é em forma, por que estou gorda? Olha, teoricamente o pão não engorda. A resposta é você não está gorda. Você não está gorda, você está grávida. A resposta era essa, a resposta era essa, obrigado. Você não está gorda, você está grávida. E qual o segredo para ser um ídolo das massas? Comente. Vender num preço justo. Que contradição, né? Não é? Fazer um preço justo. 20 reais o bolinho. Aliás, no céu tem pão? Olha, provavelmente tem. E morreu. Tá lá. A envergadura do baguete varia de acordo com o padeiro? Comente. Quais são as possíveis envergaduras? Olha, tem de 45, de 60. Que isso, eu tenho 1,50m. Pode fazer o que chama em Portugal de cacetinho, que é em torno de 20cm. Mas 20cm já é um excelente bejnagão. Aqui no Brasil, lá em Portugal. Menina, vou comprar minha pafagem. Acabei de pedir aqui pela internet. O senhor costuma besuntar o forninho antes de introduzir a baguete? Não, dou um vapor só. Um vapor? Um vapor de água para a forma crosta. Não, mas a gente tá falando de quê? A gente tá falando de pão? De pão. Ah, não, não, não. E se pintar o clima certo, o senhor libera o brioche? Olha... Tá falando de broha, tá? Tá falando de quem já liberou e adora. É, eu nunca liberei. Vai que libera e gosta, né? É, é uma possibilidade, né? Possibilidade, imagina. Carnaval, você tá falando de carnaval. Isso, isso. Viva a diversidade. É, maravilhoso. E quem é o senhor na fila do pão? Justifique sua resposta com o lamento de Marcelo Camelo. Eu prefiro ser um pão duro. Isso a gente percebeu, divida seus preços, né? Fermentação natural é o nome de uma banda de reggae? Comente. Fermentação natural. Vai pra carnaval, né? Gostou? Pra nosso trabalho aqui. Obrigada. Se eles têm fome, que comam briocos. De onde veio essa frase? Essa frase é da Maria Antonieta, né? Antes de comer o brioco dela lá. Não, quem começou bem pra caralho? Essa frase de Maria Antonieta. Antes de comer o brioco. Foi pedir um delivery e confundi pão australiano com pau australiano. E agora tem um louro maravilhoso, jovem, pelado na minha sala. Qual a melhor maneira de comê-lo? E um grande ator que brilha pelo mundo, mas engorda, seria o Rodrigo Santoro? E Fernanda Pães Leme, o que fazemos com essa marca? Passa-manteiga. Qual a autorização dela? Se ela deixar, óbvio. Sim. Não passarão. Não passarão. Gostei. Gostei. Gostei, não. Não faz baixo sua obrigação. É isso, é isso. É isso. E concordando com a mulher, sempre. Não é não. Não é não. É isso. Mas se eu sou mulher e falo uma coisa, é sim. É sim, sim. E se eu disser não? Não é não e sim, é sim. É isso. Meninos vestem o quê? Meninos vestem a cor que quiser. Quando uma criança nasce diferente do pai e dizem que é filho do padeiro, o senhor fica bolado ou lisonjeado com essa brincadeira idiota? Que eu saiba eu tenho uma filha só. Que eu saiba é foda. É porque o homem pode ter surpresa. Que eu saiba que dia é hoje. Não, que eu saiba é uma. Que eu saiba é só uma. É. O homem, às vezes, pode ter surpresa. Mulher, não. Mas pode ter surpresa mulher? Não. Nesse sentido, sim. É, mas se eu falei que não? Se falou que não, é não. Debulhar o trigo, recolher cada baguado. Deixa eu fazer... Vou fazer o backing vocal. Como é que é feito o pão de queijo? Pão e queijo. Sem aditivos. Sem negócio. Nada adicionais. Pior que o pão... E custa 57 reais a dúzia do pão. Já montou num pão como se fosse um cavalinho e saiu trotando falando Mamãe, mamãe, venha ver o meu pão, Ney. Você não multiplica pães, não? Não, ainda não. Não faz milagre, ainda não? Ainda não. Mas o senhor está gostando? Por favor, não se abata. É só focar-se nas perguntas. Tá muito legal, né? Eu tenho vários trocadilhos que eu vou anotar. Muito legal. A gente pode ficar aqui na nossa vida, né? Vamos embora. Claro que não, senhor. Eu tenho bastantes coisas a fazer ainda. O pãozinho cheio de ritmo. Croaçamba. E vamos fazer uma nova novela, então, numa padaria? Vamos. Explode croissant. Entendeu? Às vezes a gente vai dar uma coisa dessa também. Fazem parar. Qual o número de páginas ideal para uma massa folheada? 700, 900 camadas. Ah, manteiga, diabetes, massa. Manteiga, diabetes, hemograma, massa. Ah, entendi. E um pão que não cresce, mesmo com muita ferramenta, é um peterpão? Não precisa fingir, não. Não, é boa, é boa. Os trocadilhos são bons. Os trocadilhos são bons, gostei. Vou continuar, tá? Vamos embora. O senhor aprecia as músicas de Pão McCartney e Panetone Ramos, comente com fio de ovos. O senhor é meio miolo mole? Sacanagem do senhor. Eu te agradeço de bobeira, porque eu te chamo tanto. Não, de verdade, o senhor é um pão. Obrigado. Posso ambusar com margarina? Sacanagem, sacanagem. Vou ser mais madura agora. Parei de pagar o aluguel de uma padaria, estou investindo na ingestão de água, farinha, sal, fermento e duas horas depois eu cago um lindo pãozinho. Tá servido? Sacanagem. O senhor esconde o catupiry dentro do pão de queijo? Eu sou um pão. Por onde entro catupiry? Sacanagem. Eu padaria, tu padarias, nós... Padaríamos. Não, padaria não é verbo, senhor. Padaria não é verbo. Tem uma coisa lúdica no seu trabalho de você todo dia ver uma pessoa que acorda de manhã e fala cara, vou comprar um pãozinho. O senhor vai lá e mete a facada de 20 reais no cara que era um sonhador. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.